Olá pessoal, gente, hoje eu vou abrir uma caixa da Maravilhas da Terra, os chás. Aqui tem que perguntar para os universitários, tá gente, você não vai ser universitário agora. Tem o limpe chá, o vermelho, qual que é esse, Tina? Segundo. Segundo, olha, a Tina toma todos esses chás que ela sabe. Super chá, que é amarelo. Primeiro. Primeiro? É. Então primeiro, o segundo, e aqui tem o verde, é qual, Tina? Terceiro. É. Então é uma etapa aqui, primeiro, segundo e terceiro. É, Tina, me confunda esse negócio de chá aqui, como eu sou magra, eu não estou tomando esse chá. Isso. Então é isso aí, gente, a gente recebeu aí, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro passo dos chás Maravilhas da Terra, certo pessoal? Então é isso daí, beijo para vocês e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.